Está rolando uma nova missão aqui, Business Battle, disputa de mercado, que é interessante. Eu tenho que ir até um porta-aviões, que está bem ali, para buscar umas caixas, mas é meio complicado, porque eu não sei se eu vou conseguir chegar lá com a minha moto aqui, que voa e tudo mais. Estão mandando usar os dingues ali, mas eu vou tentar usar a moto, indo bem próximo à parte de baixo, a mágoa, para ver se eu consigo chegar lá. Resolvi gravar aqui do nada, porque apareceu para mim essa missão e achei interessante. Nem deu tempo aqui, inclusive, de ligar a câmera nem nada. Então, estou trazendo aqui para poder tentar mostrar isso aqui para vocês. Tomara que... Ixi, já estão mirando em mim. Nossa, vou matar. Eu não sei como é que faz para chegar perto com isso aqui, né? Agora, a gente já aparece com essa porcaria aqui. Aí, beleza, eu consigo chegar aqui e tudo mais, mas... Vamos ver aqui se eu consigo pegar e ir embora, porque, se não me engano, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ir por cima. Deixa eu ver se eu consigo ir por cima, né? Vai ser difícil conseguir passar por esses caras aqui Sem... Só posso pegar um por vez, né? Então já tem um ali. Vou pegar e vou tentar já ir embora. Onde é que estão todos? Tem um lá em cima. Temos mais um onde? Ali em cima. Aqui, ó. Olha lá! Pegue ele! Eu não encontrei. Onde? Onde é que está? Onde é que está? Tem alguém ali, ó. E vamos tentar. Vou tentar pegar pelo menos uma das caixas aqui. Mas já vai dar para demonstrar bem aqui. Já vai dar para demonstrar bem aqui. Que é bem complicada essa missão, hein? Então, onde estão esses caras? Aparecem do nada aqui. Tem um bem aqui atrás. Sei que tem. Mais um, já foi bem. Já peguei uma caixinha. Eu só posso pegar uma por vez mesmo. Então, vou tentar já ir embora daqui. Lá na porcaria do... Disso aqui. Não sei se eu vou conseguir ir embora com isso aqui, né? Mas vamos tentar. Se não me engano, vem um... Uma porcaria do mundo. Olha ali. Eu vi um helicóptero lá junto. Seria bom se eu conseguisse... É, o carinha está vindo na minha direção aqui. Ao invés de ir para lá tentar buscar as outras caixas, ele... O carinha lá, ó... Está vindo meio que na minha direção. Ele pegou um dingue e está vindo para cá. Ou não. Não, ele está indo embora. Vamos lá. Vou tentar ir embora aqui. Tomar aqui o carinha. Nossa, o helicóptero está atrás de mim o tempo inteiro. Nossa, isso aí está ruim, hein? Uma metralhadora dessa aí atrás de mim está bem complicada. Nossa, isso aí está ruim demais. Nossa, o que é que eu posso usar aqui? É, talvez, né? Nossa. Nossa, passou do lado dele. Nossa, eu teria que dar muita sorte para acertar uma dessa aqui. Nossa, que droga. É, vai ser complicado. Nossa, tem 23 minutos para fazer isso aqui, né? Porque tem um monte de caixa lá. Imagine quem... Se alguém consegue pegar tudo. Acho que tem que fazer um grupo para poder pegar tudo, né? E duas vezes ainda. Porque acho que tem umas oito caixas lá. Nossa, isso aí ficou ruim, hein? Essa água ainda desse jeito, fazendo com que eu pule alto pra caramba, diminui a velocidade e complica um pouco. E o helicóptero atrás de mim. E o helicóptero atrás de mim. Minha sorte é que ele está errando. Nossa, velho. Pior que eu não consigo usar nada aqui que... Para destruir ele, né? Isso aqui não está dando. Tive que dar muita sorte para conseguir acertar isso aqui. Não vai, ó. Ah, meu Deus. Isso foi lindo demais. É. Nossa. Consegui. Na sorte. E aí, aqui, eu não sei se eu vou por dentro. Se eu dou a volta por fora ali. Não sei se tem caminha por dentro lá. Deixa eu ver se eu vou ter caminha para ir por dentro. Ah, tem um caminho, mas não estou a fim de ir por lá, não. Vai, eu vou por fora. No meio disso aqui, eu vou telefonar para já... Recuperar a minha... Minha motinha voadora, né? Opa, desabilitaram a defesa lá do... Beleza. Se desabilitaram a defesa, eu consigo chegar com a moto depois lá. Show de bola. Então, nem sei quem foi que fez isso, mas... Fez um bem aí. Alguém está lá agora. Quem está lá? Foi o Fuzileiro Lucas. Beleza. Ajudou bastante aí. Eu vou chegar aqui por dentro. Fica mais fácil, porque tem helicóptero por ali. Caramba. Legal isso aqui, hein. Eu não conheci essa missão. Eu tinha visto, assim... Faltava, acho que, um minuto para terminar. Eu vi que existia. Fiquei trocando de sessão até aparecer novamente isso aqui para poder gravar e mostrar aqui. Mas eu achei muito legal. E parece que tem uma outra ainda. que... Nossa, tem um carinha ali que está com... Tem um carinha ali que está com uma opressor. Será que vai querer se acanear? Ou não? Ali o cara já me ferra. Ah, eu vou pegar aqui. Eu sei que ele está com o opressor lá, mas... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Assim que ele pegar o opressor, eu já dou um jeito de pular. Tentei o mais rápido possível aqui. Vai, vamos lá. Se ele pegar, eu pulo. Se ele pegar, eu pulo. Tá ótimo aqui. Vai, para aí, meu filho. Está ótimo. Nossa, que cabelo no chão. Vamos lá, entreguei Agora vamos lá tentar pegar mais alguma caixa Veículos Vamos pedir meu veículo pessoal Ele vai vir pra cá agora Espero conseguir pegar mais alguma caixa aqui Cadê, cadê, cadê? Aí, nossa, o que parece tão longe? Hum, tem alguém Acho que é o carinha que desabilitou a defesa lá, né? Ele tá de helicóptero lá Mas Beleza O carinha tá até agora ali Carregando ali Será que esse helicóptero fica lá em cima? Tem alguma maneira de subir pra pegar aquele helicóptero? Que eu não conheço isso aqui Eu nunca fiz Então, será que ele chega lá? Só precisa chegar E depois consegue pegar o helicóptero lá em cima? Eu vou dar uma olhada agora que tá sem Agora que tá Ó, tem um carinha ali de opressor Que tá sacaneando outro cara, velho Beleza, eu matei ele Ih, como se ele me matou? Eu pulei, pô Eu pulei, mano Como é que o cara me matou? Vou fazer o quê? Vou pedir a minha outra opressor Eu tenho duas Né? Pra esse tipo de situação mesmo Ele não deve ter duas Não, meu velho Tenho ela lá Porque se não me traz ela aí Ah, então vamos fazer uma coisa aqui Vai Extra como CEO CEO vehicles Buzzer Vamo lá Beleza, vou pegar aqui Que a dele foi destruída também Ele só vai poder ter acesso daqui a pouco Então eu pego aqui minha Meu 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 buzzer Vou lá Nossa, que bosta É Deixa eu cair Para levar Vai Vou pegar Vou pegar mais uma caixinha Lá A defesa já está desabilitada Muito doido isso aqui Nossa, tá vindo um cara com jato O cara pegou Foi com jato Então Então tem jato aqui em cima Para pegar, né? Tem alguma coisa Piscando ali Será que é uma coisa Para pegar? Uma das caixinhas Nossa Tem um monte de coisa Legal aqui Para pegar E eu fugindo Com a porcaria do Nossa É muito ruim, velho Eu fugindo com a porcaria De um De um Jet ski Enquanto tem um monte De coisa boa aqui Meu Deus Vamos pegar um jato aqui Muito doido, né? Pegar um jatão aqui, ó Mara que eu não bato em nada Vai logo Pegar um jatão Para ir embora aqui, ó Beleza Tão 14 minutos Vai dar para pegar mais ainda Beleza Até o momento Só eu entreguei Foi? Vamos ver o que está acontecendo Aqui, né? O carinha vai querer se acanhar Vou até subir Vou subir porque o carinha está lá embaixo Vai que ele quer depois tentar me acertar De alguma forma Vou passar bem em cima dele aqui Só para ele ficar feliz aí Subi bastante Pô, parece que o pessoal melhorou um pouco Em relação ao céu também, hein? Eles fizeram alguns upgrades Em relação a gráfico aqui No GTA V E vamos ver Vamos ver, gente Eu vou simplesmente chegar aqui, ó Já está Já é Show de bola E vamos fazer uma descida perfeita Perfeito Maravilha Entreguei duas caixas Opa, vou buscar mais ela, hein? Vou buscar mais uma caixinha lá Gostei disso aqui, viu? Que missãozinha Show É, vamos ver se eu consigo Ah, vou pegar logo aqui, vai Descer lá no meu Terrorbyte Vai logo Vai, amigo Essas coisas de GTA que eu não entendo Olha quanto tempo demora Para começar a ler ainda Para poder carregar outro lugar Pô, isso me faz perder tempo Vambora Mais um cara pegou ali Os Mais uma caixa, né? Ok Minha outra opressor aqui, ó Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Libera aí Por que que demora tanto o GTA? Vamos lá, GTA E eu, rapaz Sem saber que eu poderia Simplesmente pegar um jato e voltar Voltando de jet ski Voltar de jet ski é ruim, hein? Ainda consegui fazer aquela Fazer aquela mira Perfeita lá Para matar o Para destruir o helicóptero Deu certo Muito bom Alguém pegou Mais uma Uma caixa lá E tomara que não me sacanei Tentando aqui me matar Enquanto eu estou indo para lá, né? É, pode ir para lá, meu velho Vai Não vou atrás de você, não Deixa claro para ele Que eu estou atrás De pegar caixinha Não de matar a gente Exatamente Pode ir lá, fuzileiro Fique tranquilo Eu só quero pegar mais caixinhas Mas aqui tem mais Vou pegar minha terceira caixa aqui Tinha uma aqui dentro Ainda tem Mesma coisa lá Ainda tem mais caixa lá O cara não precisa vir Para cima de mim Onde é que vai lá buscar Aquele negócio lá O carinha devolveu Então é melhor eu subir Porque ele provavelmente Vai querer pegar o meu agora Eu vou subir direto aqui Para ele não tentar pegar o meu Não conseguir ter altura Para isso Vamos lá Porque se ele aparecer ali E eu tiver justamente Com Uma Uma caixa bem em cima dele Aqui Ele vai querer pegar Eu vou subir direto Vai cair É claro que ele está vindo Atrás de mim, né? Ou não? Está tentando vir sim Ó Ou não? Não, ele foi lá Ainda bem Beleza Ainda tem caixa lá suficiente Tem tempo para entregar Então não precisa Ficar pegando os outros, né? Eu tenho mais uns três Três, duas ou três caixas lá Alguém pegou mais uma Eu acho que se eu tiver que voltar Mais uma vez ali Ou se eu for voltar mais uma vez Eu vou tentar pegar de alguém a caixa Porque não vai sobrar mais nenhuma Beleza Mais uma caixa entregue Mais uma caixa entregue E agora Vamos lá Vamos ver se consigo pegar mais algo Humana Ixi Alguém pegou Então alguém Vai ter que dar uma brigada aí Não tem uma ali, ó Ih, é um fuzileiro É, vai ser mais fácil pegar o fuzileiro E está indo direto na minha direção Eu acho que ele foi para baixo aqui Para tentar aí ficar escondido Ó Oh, não Ele está indo por cima Oh, consegui Cadê? Aqui, a caixinha Beleza Mais uma Bem, eu não gosto de ser escroto, né E não pegaria E não pegaria Se essa não fosse a última, né Eu deixaria o cara pegar Mas Deu certo, né Essa era a última Mas tinha chance de pegar Fiquei com quatro Bem Eu não gosto de fazer escrutidão, não Sabe Eu peguei três Já devia ter deixado isso aqui Para o cara Mas Agora já foi Ele também está Mediopressor Tem um cara Vindo atrás de mim ali Que eu estou ligado já Mas ele não vai conseguir Chegar até mim Porque eu já cheguei Pronto Peguei quatro de oito Está bom, né Metade Show de bola Tchau